Música 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 Vai vir uma tristeza e diz A ela de sem ela não pode ser Diz que eu não amasse Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade que Sem ela não há paz, não há me liga Sua tristeza e melancolia Já sai de mim, sai de mim, não sai Mas se eu não vou ver, se eu não vou ver Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos para nadar no ar E que os beijinhos que adorei na sua boca Dê-me os meus braços, os abraços Já disse, é melhor de abraços A ver, lava-se, lava-se, lava-se Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E pra ter vergonha tem gosto de viver longe de mim Não quero mais Nem gosto de você viver assim Vamos deixar de me ver assim Se você viver sem ti